Oi oi amores tudo bem? Uma seguidora lá do meu Instagram pediu uma receita de banho de brilho com ingredientes baratinhos e que não levasse nenhum tipo de química. Então a receita de hoje não tem desculpa para não fazer ok? Então cheirosas para essa receita nós iremos precisar de uma máscara capilar. Vocês podem usar uma máscara escura como a lama negra da escala ou uma máscara normal, tá bem? Hoje eu irei usar a máscara caixas de cinema da Novex e vou colocar aqui a quantidade necessária para o meu cabelo que são mais ou menos duas colheres de sopa bem cheias. Em seguida eu irei acrescentar uma colher de chá do vinagre de maçã que irá selar a cutícula do fio proporcionando muito brilho. O vinagre de maçã vocês podem substituir pelo vinagre de arroz ou então por uma colher de sopa do suco de limão, tá bom? Vou precisar também de uma colher de sopa do açúcar que ajuda na hidratação, também o selante natural do fio e é claro, ajuda no brilho. E por último eu vou usar de dois a três pumps do Semidilino. Se vocês tiverem ampolinha é só colocar um terço da ampola, tá bom? O Semidilino, além de deixar o cabelo com brilho incrível, também fortalece o fio e ajuda no controle do frizz. E depois de misturar bem, eu lavei os cabelos com shampoo, retirei o excesso de água e enluvei delicadamente cada mecha. Deixei agir por 40 minutos usando uma touquinha plástica e em seguida enxaguei e condicionei. E pra vocês que sempre me perguntam, eu finalizei usando os bobs grandes e o secador. E eu vou ficando por aqui com mais essa receita super fácil e espero vocês lá no Instagram, arroba no Vale da Maria. Beijo, tchau!